fazer de novo. Oi gente, boa noite! Começando agora mais um vídeo, então aproveite para curtir, acompanhar e compartilhar. Nesse vídeo você vai aprender uma linda boneca russa com a Débora Campopiano. Não perca, hein? Vamos acompanhar então. Olha aí, a Débora já tá posicionada, certo Débora? Olha aí, ó. Só com as mãozinhas. Mostra nessa imagem aí. Tá, tá ótimo. Mostra nessa imagem aí para a gente ver como que você faz... a peça pronta. Mostra a peça pronta, Débora, por favor. Olha lá. Olha que graça a peça. Isso. Põe ela mais retinha assim, Débora. Põe ela mais retinha, ó lá, ó. Virada aqui pra gente, ó. Virada aqui pra gente. Olha lá o gatinho. Olha que linda a boneca que nós vamos aprender com a participação especial do Nhonho, não é isso? Ele quer ficar aqui, gente, de qualquer jeito. Deixa ele ficar. A tudo vai dar um petisco. Deixa ele aparecer aí. Faz parte, faz parte. Então, vamos aprender essa boneca. Como é que a gente começa, Débora? Tá. Ó, eu sempre começo minhas bonequinhas, as russas, principalmente pelo pé, tá? Então, eu trouxe tudo bem adiantadinho pra gente não ficar naquela loucura, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela é bem pequenininha. Ela mede 20 centímetros, tá? Então, é uma bonequinha bem pequenininha. Ó, eu vou trabalhar aqui com a malha cardada, tá? Aqui eu tenho duas folhinhas de malha cardada. Eu transferi o pezinho aqui, tá bom? Mas aqui tem a posição da malha cardada, tá? A trama da minha malha cardada, ela está na horizontal, tá bom? Porque eu não quero que fique uma perna roliça. Como é que você descobre a posição? Mostra aí esse truco. Tem que dar uma esticadinha. Ó, deixa eu pegar aqui esse outro aqui, peraí. Ó, aqui ó, ela dá uma esticadinha, tá vendo? Tá. Tá? Então, aqui o que eu quero, eu não quero que a minha perna, opa, eu não quero que a minha perninha, ela engrosse. Então, a minha trama tem que ficar na horizontal, porque eu quero que ela fique mais compridinha. Quando eu for colocar o enchimento, ela vai acabar esticando pra cima e não pros lados, tá bom? Tá. Então, aí eu transfiro o molde da minha perninha para a minha malha cardada, com a trama na horizontal, transfiro o molde. Aqui atrás, olha, eu vou deixar uma aberturinha, ó, tá? Que é por aqui que eu vou fazer meu enchimentinho, tá bom? Certo. Costuro, dou um retrocesso aqui, olha, percorro toda a minha, o meu desenho aqui, o risco do meu molde, com a minha máquina aqui, paro aqui com um bom retrocesso. É, Rô, eu sempre uso pra costurar as minhas bonecas, né? Que eu geralmente, eu sempre uso malha cardada e corto. Então, eu uso a minha linha 100% poliéster, tá? Tá. Que é essa aqui, ó, que é a linha de bordar, ó, amigo. Ó, essa daqui, ó, tá vendo que ela tem um brilho? Tem um brilho mesmo. É, então, ó, ela tem uma elasticidade, ó. Ah, tá. Tá, tá. Então, ela não arrebenta e pra fazer as costuras na malha, no cóton, ela é excelente porque ela dá uma esticada junto. Boa. Então, eu percorro o desenhinho, tá? Percorro o meu molde, o risco do meu molde todinho com a costurinha. Tá. E deixo aqui a aberturinha, tá bom? Sempre dando um bom retrocesso aqui. Certo. Tá? Em cada paradinha, tá bom? Perfeito. Aí, a minha perninha, deixa eu já mostrar aqui. Você prefere que eu mostre tudo pra mostrar já pronto? É, pode mostrar tudo. Tá. Como você achar melhor também, fica à vontade. Tá. Então, vou mostrar tudo primeiro e depois eu mostro ela prontinha. Tá. Então, essa daqui é a parte da pele, tá? Aí, a perninha, vocês viram que tem aquele movimento, né? Esse movimento aqui, ó. Pra ela ter esse movimento aqui, deixa eu virar assim, pra vocês verem, ó, né? Ela tem que ter uma ajuda aqui pra ela fazer esse movimento, né? Certo. Então, ela vai levar uma capinha, tá? E eu trouxe aqui pra vocês verem. Essa capa é de cóton, tá? Tá. Eu uso o cóton 10%. Esse cóton, tanto o cóton como a minha malha cadada, tá naquela cor salmão clarinho, tá? Tá. Não é a pêssego, tá, gente? Tem gente que fala pêssego, mas eu acho que a pêssego, pelo que eu conheço, é uma que é um pouquinho mais amareladinha. Essa daqui, ela é um salmãozinho mesmo, bem clarinho, tá? Tá. Aí eu pego meu molde, coloco aqui. Agora eu vou ensinar um truquezinho aqui pra vocês. Pra não ficar com muito acúmulo de molde, só vou ensinar um truquezinho aqui pra vocês. O molde da capa da minha perna, ele é um pouquinho mais comprido do que o molde da minha perninha. Certo. Como a minha perninha tá com o tecido na posição horizontal, ela já vai esticar quando a gente fazer o enchimento, quando a gente fizer o enchimento. Então, ela já vai esticar um pouquinho. Então, a gente vai ter que esticar aqui o molde também, tá? E aí, olha como eu faço. Olha, eu vim aqui, desenhei o meu molde aqui, aí aqui, ó. Eu peguei aqui, eu coloquei um centímetro e meio aqui, ó. Um centímetro e meio aqui, e eu fiz uma dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou dar até um detalhe aí, ó. Isso, ó. Eu vou seguir até aqui em cima, onde começa a minha arredondar. Vou fazer uma marquinha aqui, e vou pegar essa minha dobra, e vou seguir lá pra cima, vou pôr de novo aqui o meu molde, e com isso eu vou ganhar um molde mais compridinho. Ah, que ótimo! Daí, eu ganho um molde mais compridinho, porque daí, como esse molde já vai automaticamente esticar por conta da posição, esse aqui estica muito, ó. Só que ele vai ter que ficar um pouquinho maior ainda do que esse, pra dar aquele movimento ali na perninha. Certo. Então, eu faço essa questão aqui, tá? Eu dobro e estico ele lá pra cima, que é pra eu não ficar com muito molde, porque senão a gente se perde tanto com esse monte de molde, sabe? Verdade. A gente usa o mesmo, tá? Boa! Só fazer essa... Muito bem explicado. Agora nós vamos... Agora a cabeça. Tá. Tá? Tá. Na cabeça, eu uso quatro folhinhas de malha cardada, tá bom? São quatro aqui, olha só. Aí eu transferi o molde, dá pra vocês verem aqui? O molde? Dá, tá assim. Deu aí? Tá. Deu. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou deixar uma margem pra costura, vou cortar bem bonitinho aqui, ó. Com uma margem de meio centímetro, ó, vou. Bem bonitinho aqui, ó. Tá? Nas quatro de uma vez. Beleza? Beleza. E aí, eu tenho que cortar com esse meio centímetro aqui também, tá, gente? Eu tenho que deixar aqui também. Outro dia teve uma aluna que me chamou e falou, Débora, embaixo a abertura da cabeça tá ficando enorme. Por quê? Porque ela tava deixando somente, ela tava deixando a margem de costura aqui e aqui não. Então aqui tava ficando muito grande, entendeu? Não tava, tava ficando desproporcional. Quando ela costurava, embaixo a abertura tava ficando muito grande, tava ficando horrível. A boneca não tava ficando boa. Aí aqui, Rô... Falando em costurar, a Mara Marotti, ela pergunta se você costura na máquina com essa linha que você mostrou, né, de poliéster. Isso, isso, isso. E a da bobina é a comum? Não, não, tudo essa linha. Eu não costuro com linha comum. Tá. Só costuro com essa, tá? Boa. Já é hábito meu. Rô, agora, aqui, você quer que eu faça essa cabeça aqui pra elas verem ou só explico? Acho que só explicar já tá ok. É, porque eu acho que elas já até conhecem, né? Aqui, meninas, vocês vão pegar... Só que aqui, ó, deixa eu explicar. Tem a questão aqui da posição da malha cardada, tá? Tá. Aqui, gente, a minha malha cardada, a trama do meu tecido, ela vai tá na vertical, ó, tá? Então, ele vai tá, ó, esticando pros lados, tá? Certo. Porque eu quero que a minha cabeça fique gorda, não quero que ela fique comprida, senão ela vai ficar parecendo uma manga. Certo. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique redondinha, bochechuda, tá? Então, a posição aqui da minha malha é sempre aqui, ó, na vertical, tá? Então, eu pego duas e duas. Entro ali na máquina, abaixo a minha agulha, dou um retrocesso aqui e percorro aqui, tá? Vou pegar as duas peças aqui, deixando aqui, pegando um pezinho de máquina aqui, bom? Então, ela vai ficar exatamente aqui no desenho, tá? Faz um pezinho de máquina aqui que vai sair certinho. Faço nessa e faço nessa. Ah, a Mara pergunta também... Eu deixo o balãozinho. Qual que é a gramatura da linha? 120. 120? É a Lumina. Tá. Olha lá, a marca aqui. É a Lumina, tá? Tá. E daí, depois, gente, é só juntar os quatro. Vai ficar dois aqui, né? Uma duplinha aqui, uma duplinha aqui. Certo. Depois, é só juntar as duas direito com direito e fechar, tá bom? Tá. Aí, a cabecinha vai ficar assim, ó. Boa. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso, mostra no detalhe aí, ó. Ó o gominho. Tá dando pra ver? Mais pro centro. Aí, 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 ótimo. Ah, deu pra ver. Ó, os gominhos estão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aham. Os quatro gominhos aqui, ó. Certo. E a aberturinha aqui embaixo. Certo. Beleza? Beleza. Muito enchimento. Esse enchimento é o enchimento siliconado. Tá. Pra cabeça é enchimento siliconado. E, ó, ela tá durinha, ó. Tá bom? Tá bem durinha. Não tá molona. Não tá fofa. Tá. Ela tá firme. Tá bom? Então, a cabecinha, gente, já explicou. Agora, o corpinho. O corpinho, gente, eu quero a trama da minha malha cardada na horizontal, porque eu quero que ele estique, não quero que ele engorte, tá? Porém, eu tô com sanduíche de coton. Ó, dentro eu tenho... Você falar de sanduíche uma hora dessa já dá até fome, Débora. Pois é, amigo. O bom de fazer live em casa é que qualquer coisa eu já falo pra Duda. Duda, põe um café ali que eu tô com fome. Exatamente. É ou não é? Ó, aqui, ó, um sanduíchinho aqui, ó. Aqui eu tenho duas folhinhas de coton. Certo. Uma malha cardada, uma malha cardada. Certo. Certo. Então, aqui eu vou entrar, dando um bom retrocesso aqui, percorro o desenho do meu risco e dou um bom retrocesso aqui, porque o enchimento eu vou fazer por aqui. Certo. Meu corpinho cheio. É um feijãozinho. Olha. Ó. Tá? Tá. É tipo um feijãozinho. Beleza? Ó, e tá bem duro, ó. Bate mais forte aí. Boa. Daqui a pouco o vizinho vai chegar e vai falar, opa, tá chamando? Ó, então aqui o corpinho, certo? Certo. Agora, bracinho. Bracinho. Bracinho é só malha cardada e eu também quero que ele estique. Eu não quero que ele fique gordinho, tá? Então, transferir o molde aqui do meu bracinho pra duas malinhas cardadas, ó. Duas folhinhas de malha cardada. E eu vou deixar uma aberturinha aqui. Vou entrar com um bom retrocesso aqui, percorro todo o meu desenho, paro aqui com um bom retrocesso. Todo o enchimento vai ser feito por aqui. Certo. Faço a mesma coisa nos dois. E ó, já vou ir mostrando, tá? Eu acho que fica mais fácil, daí depois eu mostro a perninha. Aí aqui, ó, tá vendo que ele ficou compridinho, ó? Por conta da posição da malha cardada. Ó. Ele ficou maior do que o molde, tá vendo? Dá pra você ver? Dá, dá pra ver sim. Dá pra ver? Ó. Tamanho do braço e o tamanho do risquinho. Né? Então, o bracinho já tá terminado. E essa daqui é a capinha da cabeça, tá? Tá. Então, a capa da cabeça é feita só no cóton, tá bom? Não esquece, tá, gente? De virar direito com direito. Não vai pôr o cóton do lado avesso, tá, gente? De virar direito com direito. Entro aqui com um bom retrocesso, percorro bem aqui o meu desenho e paro aqui com um bom retrocesso, tá bom? Aqui tem que deixar aberto, tá? Daí a nossa capinha vai ficar assim, ó. Ó. Olha aí. Esse deixa tudo embaixo, né? Fecho tudo. Só deixa aberto aqui. É tipo uma bacinha, ó. Isso, só embaixo. Isso. É, parece uma tacinha, ó. Tá. Fecho tudo. Embaixo também tá fechado, tudo fechadinho. Boa. Bom? Agora, a perna. Deixa eu mostrar a perninha como que ela tá. Ó. A perninha, olha aqui, ó. Tá? Pra ela fazer um movimento sentadinho, ó. Essa daqui é a parte da coxa. Aham. E essa daqui é a parte da perninha, ó. Então, dessa forma, ela fica sentadinha, tá? Certo. Ok? Aí, eu trouxe uma outra aqui. Eu vou fazer aqui pra vocês verem como que eu fecho. Já tô com uma agulhinha aqui. Duda, pega enchimento pra mim um pouquinho do enchimento siliconado. Tá nesse saco branco aí. É o maciozinho, tá? Enche a mão aí. Enche a mão é boa. Enche, nem pra você. É. Afunda aí. É só um pouquinho, precioso. Tá bom. Nossa, é muito até. Só um pouquinho. Você falou pra caprichar, né? É, hein? É que é assim, eu penso uma coisa e falo outra, sabe, Rogério? Sim. É assim. Eu também sou assim. Aí, eu enchi ele até aqui, ó. Até um pedacinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá. Ó. Como se fosse até a batata da nossa perna. Certo. Aí, como se fosse o joelho, o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui na minha aberturinha aqui, ó. E eu vou fazer um pês-ponto aqui, ó. Nele todinho. Na voltinha dele inteirinha. Como se eu fosse fechar um fuchiquinho, entendeu? Uhum. Aqui, ó. Faço tipo um fuchiquinho aqui. Tá? Ó. Finalizo aqui. Faço um arremate aqui, ó. Aqui. Ó. Aí, aqui, eu vou um pouquinho mais pra cima, ó. Eu faço um dedo de espaço aqui, ó. Ó. Tá. Eu vou lá em cima. Aqui, ó. Aqui, eu só tenho que tomar cuidado pra eu não fechar, porque eu tenho que encher ali a parte de cima ainda, tá? Certo. Eu fiz um espacinho aqui, ó. Pra ela ficar com essa folguinha. E fazer esse movimentinho, ó. E eu deixei um espacinho aqui pra eu terminar de encher. Ó. Aqui. Tá? Ó. Agora eu vou encher aqui pra depois arrematar. Tá. Deu pra entender? Perfeito. Se alguém tiver dúvida também, pode ir mandando aqui, ó. A Fátima Paiva falou que tá amando. A Regina de Sorocaba tá assistindo a gente. Legal. Ô, Elvio. Ô, Elvio. Desculpa, amigo. Não, não tem problema. Não tem problema, porque... Porque a gente se conheceu lá na Educai, você já fez curso com o Elvio, já fez curso comigo. Então, tamo em casa. Fica tranquilo. Um abraço pro querido Elvio. É. É... Ô, Rô, olha só. E não, e a gente tava conversando agora há pouco, né? Confundi mesmo, você desculpa, viu, amigo? Imagina. Tamo em casa. Olha só. Diga. Aqui não pode ficar muito gordo, tá? Tá. Essa parte de cima não pode ficar muito gorda. Tem que ser fofinha, tá? Tá. Só fofinha, só. Fechado. Ó. Já fechei. Arrematei. Eu queria fazer pra vocês verem, só que vocês entendem que não é um bicho de sete cabeças, mas ela tem que ficar com esse movimentinho aqui, ó. Ó. Tá? Tá. Ó. Daí ela tá aqui, ó. Molinha. Certo? Certo. Ó. Aqui. Aí. Ali é onde a gente fez a capinha. A minha capinha tá aqui. Certo? Uhum. E a capinha da perninha dela. Aí, ó. Deixei aqui a aberturinha. Agora eu vou vestir. Por que que eu faço assim? Eu poderia já fazer direto aqui, mas deve ficar feio, entendeu? A Patrícia pergunta, posso fazer uma costura em vez de pespontar? Então, amiga, pode. Contanto que ela fique com esse movimento, pode fazer. A única coisa é que o que que eu faço aqui? Eu não deixo aparente essa coisa toda aqui, mesmo que fosse uma costura, porque como ela tá de sainha, eu acho que vai ficar estranho uma costura ali, todo mundo vendo, entendeu? Ah, tá. Se ela fosse ficar de roupinha, né? Sem ter costura, sem estar com a perninha de fora, ainda tudo bem. Mas eu não gosto de costura aparecendo, sabe? Mas pode, tranquilo. Isso é a costura minha também, gente. Questão de gosto, né? É, isso daí o resultado vai ser o mesmo. Aí eu visto a capinha da perninha. Ó. Vestir. Ó. Aqui. E aqui eu vou fechar com um pontinho invisível. Tá? Eu vou fechar uma, a outra eu vou deixar abertinha. Vocês fechem aí e depois eu fecho a minha aqui, a hora que eu estiver sozinha. Tá bom? Tá. Pra eu fechar uma. Gente. Ô, Rô. Oi. Ponto invisível é uma coisa que a gente pensa que todo mundo precisa fazer, né? Verdade. Pois é, mas não é não, viu? Não, né? Não, é uma das dificuldades. E se você quiser saber quando eu dou o work, a dificuldade das minhas alunas é o tal do ponto invisível bonito, viu? É, né? É. Mostra aí pra nós então, Débora. Arrasa aí nesse ponto invisível. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá. Então aqui eu vou ter que fechar, certo? Certo. Entrei aqui dentro. Tá dando pra ver bem aí? Tá. Tá. Eu espero que sim também. Tá dando pra ver aí? Tá. Tá. Deixa eu dar um zoom. Você quer um zoom? Pode ser. Aí, beleza. Gostou do zoom? Você tá bom, hein, amigo? Você tá vendo? Você tá bom na coisa, hein? Nossa Senhora. Tudo sozinho, viu? Eu vou contratar você, menino. Pode contratar. Ó, eu vou aqui desse lado de cá, vou pegar um pedacinho, ó, meio centímetro, tá? Essa daqui não é de, não é ponto invisível de patchwork, que é 2 milímetros cada ponto. Ó, aí eu venho aqui, ó, na direção onde a minha linha saiu, do lado de lá, eu trago pra cá, e na direção da linha, eu introduzo a minha agulha, vou mais meio centímetro pra frente, puxo minha linha, vou pro lado de lá, na mesma direção, eu pego ali do outro lado, ó, tá aqui ali. Ó, depois eu trago pro lado de cá. Essa linha aqui, Rô, que eu tô usando pra fazer as costuras externas, quem é minha aluna já me conhece, é a linha 100% poliamida, tá? Tá. Essa daqui é a número 60, e é a de nylon, tá, gente? Não é a de algodão. Eu não gosto de linha de algodão pra fazer principalmente costura externa, porque ela acaba arrebentando, né? Tá. Às vezes você tá lá feliz e saltitante, tá com uma gazela fechando o negócio, e quando você vê, ela arrebenta. Verdade. Ó, a Laudiceia Santos, ela pergunta, você não usou o tecido de algodão porque é muito pequena a boneca, é isso? Não, porque eu queria ela molinha, tá? Se eu usasse o algodão cru aqui, ela não ia ficar molinha assim, entendeu? Eu queria ela toda molinha, mas a grande maioria das minhas bonecas russas, as bonecas que ficam em pé, que precisam ficar em pé, eu uso o algodão cru, tá? Tá. Agora mostra o resultado, terminou ou acabou? Aqui eu já fiz o ponto invisível. Deixa eu ver, vamos ver no detalhe aí, ó. A gente sabe que não é uma qualidade assim de imagem, porque a gente depende da internet, pode ser mais centralizado, aí ó. Mas, mas dá pra ver, ó, deu pra ver. É, dá pra ver, né, como é que foi feito, né? Ó lá. Então, ó, aqui eu vou deixar aberto, tá, gente? Depois eu faço, tá? Tá. Estamos aqui com as nossas pernósticas prontas. Pronto. Certo? Ok. Então, agora eu vou montar a nossa bonequinha. Tá. Agora, pra fazer essa montagem aqui, eu vou usar essa outra linha aqui, 100% poliamida, essa do retroso vermelho, é a número 40, tá? Tá. Pode usar tanto ela, como pode usar também a número 20, que é a do retroso azul, porque são linhas bem fortes e a gente sabe que ela não vai arrebentar. Tá. Bom, peguei aqui uma agulha de 9 centímetros, tá? Não vou usar uma agulha pequena, não precisa de uma agulha de bonequeira, porque a boneca é pequenininha, tá? Então, eu tô aqui com uma agulha de 9 centímetros, ó. E vou colocar as perninhas aqui nela. Peraí, Rô. Ô, Duda, faz favor, filha, fecha ali aquela porta. Você tá escutando um pingo? O chuveiro tá pingando, tá me deixando maluco na loucura. Não, eu não tô escutando nada. Tem, nossa, daqui a pouco eu vou sair correndo. Meu Deus, meu Deus. Foi horrível. Ok. Estamos aqui com o nosso feijãozinho. Certo. Estamos aqui com a nossa perninha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela nessa posição aqui, ó. Eu vou usar um botãozinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Eu vou dar um zoom, vamos ver. Deu aí? Deu. Ó. Tá retinha aqui com o bumbumzinho dela, aqui, ó. Com a base do bumbumzinho dela. Certo. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou entrar... Ai, vou pôr um botãozinho, tá? De dois buraquinhos, tá, gente? Tá? Ó. Vou passar lá pro outro lado, ó. De forma reta, quando a agulha lhe permite. A minha agulha tá mais torta que eu, né? Mas tudo bem. Ó. Era a karma. Vamos lá. Ó. Ficou retinha. Saiu aqui do outro lado. Ó. Tá retinha. Tá. Aí, agora... Eu vou sair aqui, trago ela lá, ó. Opa. Minha perninha tá assim, certo? Certo. Tá retom sentadinha. Aí, agora, eu vou vir aqui... Ó, vou beliscar aqui pelo lado de dentro. E, ó. Já vou... Ela já vai sair aqui bonitinha, sentadinha. Aqui. Porque, se não, gente... Se vocês não... Opa, pera aí. Vou pôr aqui direitinho. Dá pra mostrar aí, ó? Dá. Meu dedo tá em cima. Pera. Assim. Dá. Ficou melhor, né? Ficou. Que, se vocês não acertarem ela no ângulo certinho aqui do bumbum, ela, na hora de ficar sentada, ela vai ficar meio manquitola, tá? Ah, esse é o segredo. Ela vai ficar tipo... É. É. Porque, senão, ela fica sentadinha torta, entendeu? Aham. Agora, eu coloquei aqui o botãozinho. Entro aqui. Eu tô usando o botãozinho de madeirinha e agora eu faço o caminho de volta, tá? Tá. É. Respeitando aqui o tamanhinho aqui do meu... Da abertura aqui do meu botãozinho. Da casinha do meu botão. Certo. Faço o meu camanhinhozinho de volta. Ó. É fácil. É assim, vou. Na verdade, verdadeira mesmo, a boneca pequena, ela dá trabalho de fazer, tá? Dá, né? Quem sim faz, sabe, né? Bonequinha pequena dá trabalho de fazer. E não adianta a cliente chegar e falar assim, ah, mas essa boneca é pequenininha, dá um desconto, faz mais barato. Não. Não é? Mas dá trabalho. Não é? E assim, né? Onde já se viu o cliente vir querer colocar preço no seu produto? Exatamente. O que tem que colocar preço no produto é a gente, né? Exatamente. A gente sabe, né? A gente que tem que se valorizar. É ou não é? Verdade. Ó, agora aqui, eu já vou desmembrar aqui a minha agulha. Eu sempre dou um nozinho de segurança. E agora eu vou dar um nozinho aqui, pra ela ficar fixa. Ó. Eu quero a minha perninha bem fixa, tá? Tá. Não quero ela movimentando. Eu quero que ela fique, ó, sentadinha. Legal. Tá? Então, ela tá bem durinha aqui, posicionada aqui, tá bem colocadinha aqui. Aí, como eu tô usando uma linha de nylon, ela é bem forte, mas a gente não pode esquecer que é uma linha de nylon, tá? E ela pode amanhã ou depois escorregar aqui e dar algum problema. Então, quem já me conhece, meu Deus do céu, Senhor da Glória, cadê a cola? Luda? O que aconteceu? Eu tô precisando de uma cola, que eu mesmo arranquei daqui. Achou? Achou? Ó. Aí, eu sempre coloco aqui, gente, um pontinho da folhinha instantânea, porque daí ela vai enrijecer essa linha aqui, ó. E daí, ninguém manda mais espreita aqui, entendeu? É só segurança mesmo, tá? Ó. Tá. Tá bonitinha, sentadinha, ó. Tá vendo? Ó. Filadinho. Ó, ela tá bem na base do bumbum. Isso é muito importante, tá, gente? Que ela fique bem na base aqui do bumbumzinho, tá? Agora, vamos colocar o bracinho dela. Não é segredo pra ninguém, mas a gente sempre tem que lembrar que tem gente que, às vezes, né, tá novinha aí, vendo, né? Ó, vou... Já tô pulando etapa aqui, a mesma. Calma. Vamos colocar a cabeça dela agora, tá? Os braços eu sempre deixo pra colocar por último, viu? Tá. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Todo o enchimento dessa bonequinha é feito com enchimento siliconado. Tá? Nada aqui vai enchimento seco. Porque ela é muito pequenininha. Então, não tem por que eu colocar enchimento seco, tá? Certo. É fofinha. Ó. Vou pegar aqui um cordão encerado. Tá bom? Vou pegar aqui uma agulha mais compridinha. Vou passar aqui meu cordãozinho encerado. Dela... Dela... Opa! Tá aí, amigo. Tá aí. Cordão encerado. Isso. Ó, a gente tá passando o teu e-mail pra quem quiser o molde, né, Débora? Tá. Ah, é? Como que é meu e-mail, Rogério? Eu fiz... Eu fiz um e-mail novo. Ah, é. É ateliê. Débora do Pupiano. Arroba de e-mail.com. Certo? Você vai disponibilizar o molde pra quem mandar o e-mail, né? Isso, isso. Certo. E a receita do crochê também, tá? Tá. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, que é o gorro. Isso. Ó, agora, o que que eu vou fazer? Com a minha capinha ainda do avesso, eu vou enfiar meu dedão aqui, ó. Nela aqui. E eu vou olhar a minha cabeça, vou ver qual que tá a parte que tá mais bonitinha, sem nenhuma deformação, sem nenhum caroço, nenhuma celulite. Senão minha boneca vai ficar parecendo que tá com dor de dente, aquelas coisas. Tá. Então eu escolho o lado mais bonitinho, coloco lá o meu dedão e, ó, e trago a minha capinha pra cima, tá? Cobri aqui, certo? Não, boneca com dor de dente não dá certo não, né, Débora? Ah, não, né, amigo? Aquele inchaço. Não dá, né? Não tem como, né, amigo? Pelo amor, né? Ó, agora, aqui, olha, tá vendo aqui aonde ela se encontra, as quatro aqui, as quatro costurinhas aqui, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, e vou introduzir a minha agulha até eu perceber que ela saiu, ó, lá no fundo, ó, eu quero mostrar aqui, ó. E põe mais, põe mais pro centro, mais pro centro. Aqui. Ó, pera, calma que eu vou achar a posição, calma. Aí. Tá. Ó, tá vendo que ela tá lá no fundo? Aham. Ó. Opa, pera, calma. Aí, aí. Ó, minha agulha, aí. Ó, minha agulha tá lá no fundo, ó. Tá vendo? Ó, saiu lá no fundo, tiro ela aqui, ó, tá vendo? Ó, ela pegou bem aqui, ó, na capulha. Ah, boa. Tá? E se ela pegar na lateral, ela vai imobilizar a cabecinha dela, ela não vai ficar com a cabeça móvel. Ah, isso aí é um segredo, hein? É, porque senão, se você sai com a agulha aqui, na lateral aqui, pegando aqui muito embaixo do tecido, quando você for fazer um movimentinho de girar, ela vai repuxar aqui o rosto da boneca e vai tolir o movimentinho da cabeça dela. Boa! Ó, agora eu vou atravessar aqui, lá pro outro lado. Agora eu vou lá, de novo, lá no fundão, ó, lá no fundão, opa, assim, ó. Aí. Viu? Aham. Lá no fundão, assim, né? Isso, isso, ótimo. Não pode pegar na lateral, não pode pegar na lateral. Isso. Aí saiu aqui, eu já vou cortar minha linha aqui, ó, ó, tô com a minha cabecinha pendurada aqui, aqui da minha agulha, pra não me espetar. Eu sempre dou um nó aqui, gente, de segurança, porque é muito horrível, de repente você faz um movimento brusco, que escapa tudo, e daí atrasa o trabalho, né? Ó, tô aqui com a minha cabeça, puxa a minha linha, não tá querendo vir, mas vamos puxar do outro lado. O que aconteceu aqui? Peraí. Ela pegou um nó vinho aqui, peraí, Rô. Pegou? É, beleza. Aqui, vem, lá. Acontece. É, pegou, às vezes é uma fibra, aqui. Ah, ela deu um nó aqui, ó, por dentro. Eita, cordãozinho encerado. Mas é bom isso acontecer, porque daí você dá a dica pra nós. Ó, olha aqui, ó. Como é que você faz pra tirar o nó? Será que dá pra você ver aí? Vem aqui no meio, no meio. Mais pro meio. Ah, aqui. Você tá conseguindo ver aqui, que o cordão, ele deu um nó lá dentro, ó. Mais ou menos. Eu não sei o que ele fez aqui, ó. Eu tô com um nó de cordão encerado aqui, eu não sei por que ele fez isso. Ah, deu pra ver o nó. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem, né? Tudo bem. Ó. Vou puxar do outro lado, hein? Entrou a minha cabeça aqui, bem bonitinha. Ó, vou puxar aqui, daí eu... Débora, estão elogiando muito como você explica bem, viu? Ah, obrigada. A Valéria Garcia tá falando que você arrasa. Ah, Valéria é meu amor de tudo. Valéria é minha aluna maravilhosa, super fofa. Gosto muito dela. Minha amiga, minha aluna. Ela é tudo, ó. Tem dois nozinhos aqui, tá? Aí, como o cordão é encerado, aí eu venho de novo com a bonita da minha cola, quem trabalha comigo, quem é minha aluna, eu falo quem trabalha comigo, gente, porque minhas alunas trabalham comigo, né? É, tudo isso. Minhas colaboradoras, então trabalham comigo. É isso aí. É uma cola instantânea? É, eu sempre coloco, porque como o cordão é encerado, a base dele é de cera. Cera faz o quê, amigo? Escorrega. Verdade. Né? Então, amanhã ou depois de manipular essa boneca aqui, se eu não venho com a colinha, amanhã ou depois ele pode acabar escapando, né? E daí, balbar a boneca. E aí, a cliente vem e fala, nossa, mas escapou ali, menina. E aí, como é que a gente faz? Verdade. Ficou aqui a minha capinha, certo? Eu vou tirar aqui o excesso, ó. Vou tirar esse excesso aqui. Rogério. Oi. Você não deixa eu esquecer que depois você precisa mandar uns beijos aí pros poucos? Não, nós não vamos esquecer, não. Vou até anotar aqui, ó. Beijo pro povo. É. Ó, aqui eu vou fazer um chuleado, tá, gente? Tá. Ó. Por que será que tem esse nome, hein, Débora? Oi? Por que será que tem esse nome? Chuleado? É. Eu não sei não, amigo. Isso não deve nem... Você sabe o que que eu acho que é isso? Eu acho que deve ser algum nome de ponto. Que nem deve ser isso, mas o brasileiro acabou... Adaptando. Fazendo uma gambiarra no nome, né? Facilitando, né? Sim. Que nem o tal do mármore e carrara, né? Que os outros falam, ah, é cuspido e escarrado. Mas não é isso, né? É esculpido e encarrara. Daí o brasileiro vai lá e fala, cuspido e escarrado. Nada mesmo. É o espelhinho, amigo. Porque não tem nada a ver chuleado. Como é que é a história do esculpido e escarrado? Como é que é isso? É, amigo. Não tem essa expressão? Tem. Ah, você é esculpido e escarrado. E não é, né? Isso é uma expressão de que há muitos anos atrás, quando você fazia as casas, as mansões, né? Do século retrasado já, né? Vinha muito mármore da Itália, né? Pra cá, né? Então, o nome do mármore era mármore e carrara. E as pessoas que trabalhavam nas construções, que não sabiam falar o mármore e carrara, aí falava de carrara, entendeu? E daí ficou essa expressão que vem disso daí. Olha só. E sabe onde eu vi? É o vídeo daí do Histori, meu filho. Olha! Gostei. O Histori, eu adoro. Gostei. Também estamos aprendendo história aqui com Débora Campopiano. Agora vamos pôr pernótico. Olha! Parece uma rãzinha, né? Mas tudo bem. É. Agora vamos pôr o bracinho. Ó, o bracinho, eu ponho assim, ó, gente. Eu dou uma beliscadinha aqui dentro. Tá, ó? Pequenininha. Do ladinho de dentro. Tá? Tá. Dou essa beliscadinha. Aqui, gente, eu vejo às vezes, eu sempre falo isso, eu vejo às vezes pessoas que vão colocar o braço na boneca, por isso que eu sempre coloco a cabeça primeiro, que é pra eu ter noção de onde vai o braço. Tá. Quando eu coloco o braço primeiro, geralmente, eu vou colocar na forma errada, né? Eu não vou espaçar o pescoço. Gente, a boneca tem pescoço. E eu vejo às vezes bonecas muito bonitas, bem feitas, mas assim, ó, gente. Com o braço grudado na cabeça. Não existe. Assim, né, Débora? É assim, ó. Assim, Débora? Assim? Isso, exatamente. E não dá, né, amigo? Não fica legal, né? Não, não fica legal. Então, o que que eu falo? Sempre cuidar pra esse espacinho aqui, ó. Essa boneca que é pequenininha, você vai pôr o dedão aqui, e o bracinho, ele tem que vir aqui, ó, logo abaixo do dedão, pra ele ficar com esse espacinho do pescoço, tá? Certo. Se não fica... Não fica legal. Fica que nem você fez aí. Não tava bonito, viu, amigo? Não tava legal. Não, né? Não. Então tá. Me costura certo aí, então, hein? O quê? Me costura certo aí, então. Pelo amor, né? Vou fazer um voodoo, não sei se você vai ver só. Você lembra aquele dia, né, educar que eu fiz você espetar o dedo, ó? Nossa, verdade. Vamos contar essa história depois, hein? Vamos contar. O melhor vai fazer a cara de paisagem. Nossa senhora, eu acho que teu dedo deve ter ficado doendo o final de semana todinho. Não, não foi tanto também, não. Aí, gente, pra fazer amarração, eu sempre amarro aqui, ó, na parte de baixo, porque a parte da frente da nossa boneca, o campo de visão da nossa boneca, é a frente. Então, a frente tem que tá sempre perfeita, livre de qualquer tipo de costura, de ponto ou de cola. Certo. Então, eu sempre dou esse nozinho aqui embaixo, tá? Sempre aqui, ó. Porque daí ninguém vai ver, tá bom? Boa. Vou até virar ele aqui, ó. Tá vendo que ele tava aqui embaixo? Uhum. Pra dar uma segurança, eu vou com ele lá e vou finalizar ele no ombro, por dentro do ombro, ó. Vou fazer um nó de marinheiro. Duas voltas, três voltas. Aí, eu trago ele aqui, ó, Rô. Tá vendo? Dá pra ver? Dá. Dá pra ver, sim. Eu vesti ele aqui, ó, no ombro, ó. E puxei. Certo. Tá? Aí, aqui, eu já posso cortar a rede. Boa. Ó. Minha bonequinha já tá fofa. Sentadinha. Com a perninha molinha, bem bonitinha. Quero ver muitos corações, hein? É. E ninguém tá com dúvida. Ninguém tá perguntando nada. Pelo amor de Deus. Manda pergunta aí, gente. É. Ó, agora, vamos fazer roupa. Tá. Tá? Vamos fazer a roupinha. Eu vou começar pela sainha. Certo. Ó. O que que eu fiz aqui? Eu peguei... Que tecido que é esse? Uma... Oi? Que tecido que é esse? Esse aqui é tricolinho. Tá. Os bons, tá? Entendi. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu peguei uma tira, ó. Vou medir aqui quantos centímetros tem a tira. Já teve? Dez centímetros de tira aqui. Tá. Dez centímetros. Aí, o que que eu fiz? Aí, eu vim aqui. Dei um piquezinho aqui, ó. E rasguei. Puxei e rasguei. Tá. Porque eu quero que ela fique com o aspecto rasgado aqui. Eu não quero barra. Ah, tá. É. Eu não quero barra. Bem counter, né? É. Bem, bem à vontade. Tá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sainha sobreposta assim, ó. Tá? Então, eu vou costurar aqui o meu tecido. Um ao contrário do outro aqui. Tá? Certo. Desse jeito, ó, gente. Ó. O direito do mais curto. Tá vendo? Um gato preto, gente. Olha aí, que lindo. Como ele chama? Tudo bom. Esse daqui é o Salém. Eu só chamo de pretinho, neguinho. Salém. Que lindo. Que lindo. Dá pra lá, pai? Ó, gente. Participação especial. O direito da faixa pequena com o avesso da faixa grande, tá? Certo. Eu vou aqui na máquina, tá, vô? Tá. Vou fazer barulho aqui, tá? Pode fazer. Ih, arrastou a caquinha. Desculpa, gente. Ó, vou passar uma costura, fazer um pezinho de máquina aqui, tá bom? Tá. Você quer mostrar na câmera? Quer mostrar na imagem? Dá? Não dá. Não vai. O fio não alcança. Tá bom. Gente, uma coisa, sim. Ô, eu não tenho mesmo apetrecho que você aí, amigo. Ó, a Lisanda tá falando que você explica tão bem que não fica nenhuma dúvida. Não sobra nenhuma dúvida. A Vilma Vieira também tá aqui assistindo a gente. Um beijo pra Vilma. A Cláudia Barros tá dizendo que tá muito bem explicado. Tão pedindo molde. Tão pedindo molde. O molde, você pode mandar um e-mail pra Débora, que ela vai disponibilizar gratuitamente esse molde. Não sei se vai ser... É gratuitamente, Débora? Lógico, amigo. Então, tá bom. Então, tá bom. Ateliê Débora Campopiano, arroba gmail.com. Manda um e-mail pra ela aí que ela vai te mandar esse molde. Assim você já tem salvo no teu e-mail. Quem tiver qualquer dificuldade aí pra mandar e-mail, entre em contato com a Débora aqui no Facebook, Ateliê Débora Campopiano. Procura aí e você entre em contato com ela. Ou no Instagram também, Rô. Ou no Instagram também. Pode entrar em contato direto com ela que ela vai... Você vai dar o molde pra todo mundo? Você vai dar pra todo mundo? Eu vou. Então tá bom. Eu vou. Peraí, eu vou terminar aqui. Tá. Tão perguntando se a aula vai ficar gravada? Vai ficar disponível aqui na minha página no Facebook RogérioTV e também no meu canal no YouTube RogérioTV. Aproveita pra curtir aí quem não curte, hein? Curta, ativa o sininho, ativa a notificação pra você sempre ser avisado sobre um novo vídeo e postar. O Gato querendo pegar minha linha, gente. Tá pegando a linha? Vamos ver. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá, o que você fez? Mostra aí. Negão, vai pra lá, preto. Mas tá lá, meu irmão. Ó. Agora eu fiquei assim, certo? Certo. Ó. Assim. Ó. Isso aqui. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Ó. Tá? E vou passar uma costura aqui por fora, vou abrir bem aqui, ó, minha costurinha, bem abertinha aqui. Aí eu vou passar uma costura aqui por fora, porque por dentro eu vou enfiar o meu fiozinho que eu vou dar essa atividade. Não pra você, porque você está longe. Se você tivesse perto, eu ia dar pra você essa atividade que nem eu dei aquele dia lá na Educar e você se respeitou. Mas a Buda vai fazer isso. Ah, então... A senhora dela. Peraí, você fica aqui que daqui a pouco você vai fazer pra mim. Ó. Abrir bem a costurinha. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Ó. E vou passar uma costura aqui, tá? Tá. Até, em toda a extensão aqui do tecido, mais ou menos, gente, um centímetro de costura. Que tem que caber aqui meu alfinetinho. Eu vou enfiar um fiozinho ou um elastiquinho pra quem quiser, pra deixar ela bonitinha, tá bom? E poder fazer o transito. Pera que eu vou costurar aqui rapidinho. Costura aí. Só lembrando que o molde vai estar disponível. Vou passar mais uma vez, hein? Certo? Pra ninguém ficar com dúvida. Já, ó, o e-mail aí da Débora, Débora Campopiano, ateliê, Débora Campopiano, arroba gmail.com. Manda o e-mail pra ela, vocês vão ter acesso aí ao... ao molde. Deixa eu aproveitar também e passar meu WhatsApp, ó. Quem quiser me seguir, nós temos um grupo lá no WhatsApp, 1195-680-0712. O que 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 quebrou, mulher? Quebrou a linha, caramba. Eita, nós. E beleza. Manda o WhatsApp e entra lá no meu grupo pra gente bater um papo. Vou colocar você também no meu grupo, tá, Débora? Pode pôr. Deu uma embolada aqui dentro do... da bobina minha. E todos os dias, de segunda a sexta, às sete horas da noite, tem lives aqui no meu... na minha página, RogérioTV, tá? Aproveita pra você seguir e curtir. Gente... Olha lá, ó. Sai daí, negão! Sai daí, negão! Lindo! Ai! Os meus gatos, viu? Quantos gatos você tem? Eu tenho um, um, um. Eu tenho três. Três? É, a única que não vem quando eu tô fazendo as coisas é a mora. Ela não vem. Ela é mais difícil. Ela é uma leite. Estão pedindo pra eu repetir aqui meu WhatsApp, ó. Vou repetir meu WhatsApp. É o 1195-680-0712. 1195-680-0712. É o meu WhatsApp. Manda mensagem lá e entra no nosso grupo. Esses grupos de WhatsApp são maravilhosos. A Laudicea tá perguntando quando que você vai voltar com o novo curso na Educar. Ah, então. Eu não sei. Tô esperando eles me chamarem. Gente, faz assim, ó. Manda e-mail lá na Educar, fala se eles me chamarem. É só entrar na página... Esqueci a página, você acredita? Acredito. Sabe o que que é isso? Efeito quarentena. Exatamente isso. Efeito quarentena. A gente esquece de tudo. Esqueci a página. Entra lá na Educar e manda e-mail. Pronto. Isso. Ó, aqui, gente. Olha só. Aqui. Vamos ver. Peraí, peraí. Deixa eu só contar. O que que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Eu vou fechar aqui. Quem quiser, tá, gente? Quem não quiser, pode deixar abertinho também, que vai ficar bonitinho. Ela vai ficar com a aberturinha lá atrás, tá? Eu não vou fechar, gente. Senão a Dunda vai se embananar ali pra fazer isso que ela tem que fazer. Não, não. É melhor não fechar. Tá? Viu, menina? Olha só. O que vocês quiserem, vocês fechem aqui atrás pra sair e ficar fechadinha, tá? E depois, façam uma aberturinha aqui pra passar o alfinete, ó. O que que eu vou fazer aqui? Ó. Ou então, depois que ela tiver feito isso, eu fecho, tá, gente? Ó. Essa fitinha aqui é aquela fitinha tem meio centímetro. Eu pus num alfinetinho e aí a dona Maria Eduarda vai passar aqui pelo meio, ó, gente. Ó, Duda, vem cá, minha filha. Agora, o momento, mãe, explica pra filha. Ó. Aqui dentro, certo? Ó. Vai passando assim, ó. Isso aí. Isso. Mas só tem, ó. Cuidado, tá, minha filha? Primeiro que cuidado pra você não se espetar e não morrer pelo dedo. Que nem o Rogério quase morreu. E segundo, pra não me tapar aqui, tá bom? Quando você colocar em tudo, você me manda. Ele quase morreu. Agora, gente, vou fazer uma calcinha aqui de boneca russa. Gente, as minhas bonecas russas, tá? Antigamente, eu ficava doida fazendo aquelas calcinhas, calcinhas mesmo. Depois que eu descobri essa calcinha aqui, eu não fico mais doida e nas bonequinhas russas eu sempre uso essa calcinha, tá? Tá. Eu tô usando aqui, Rô, um punho, tá? Eu não vou falar a medida exata, porque vai depender do punho. Tem punho que tem muita elasticidade e tem punho que não tem tanta. Esse daqui tem muita. Ó. Aqui vai lá longe, tá? Então, o que que eu peguei aqui? Mais ou menos, tá? Mais ou menos aqui, 15 centímetros de punho por 10 centímetros. Certo. E 10 por 10, tá? Tá. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou aqui na máquina e vou passar uma costura. Aqui. Tá. Vou fechar aqui. Coloca aí a cidade de onde vocês estão acompanhando, gente. Quero ler aqui. Cidade e estado de onde vocês estão nos assistindo. Hoje uma boneca russa com a Débora Campopiano. Ela que agora é a nova garota da praia grande. É. Eu não sou mais caipira. Agora eu sou caissara. Ó. Aí eu tô com a minha costurinha pronta aqui, certo? Certo. Ó. Fiz uma costurinha aqui. Aí eu vou fazer isso. Vou colocar o dedinho aqui no meio. Vou abrir. E vou trazer a costura pro meio, ó. Ela vai ficar um cilindro. Tá vendo aqui? Tá. Tem um cilindro aqui. Tá? Costurinha pro meio. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar um pouco aqui. Senão vocês não vão enxergar direito. Eu já tô acostumada. Vocês não estão. Ó. Aí, ó. Trouxe aqui a minha costurinha pro meio, certo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um U aqui, ó, gente. Continuando. Por quê? Deixa eu ver se fez. Ah, então. Eu tô lembrando pra ela. Não tem nada, gente. Live em família agora, então. Ela deixou escapar. Ela deixou escapar. Mas ela vai fazer de novo. Ó, gente. Aqui vocês faltam um U. Tá bom? Tá. Ó. Entra aqui. Faz um retrocesso. Sobe aqui, ó. Mais ou menos uns quatro centímetros. Passa pro outro lado e desce, tá? Aqui vai ficar um centímetro mais ou menos. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Tá. Vamos lá. Ó, tem gente sabe de onde assistindo a gente? Nossa, Brasil todo, ó. A Josiane de São Paulo. A Adriana de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A Lisandra de Curitiba, Paraná. A Tânia Fraga de Isará, Santa Catarina. A Mari Presotto de Curitiba, Paraná também. A Sara Cabral de Campinas. A Elisete Goulart de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Opa! A Laodicea de Recife. A Ledi Dutra de Rezende, no Rio de Janeiro também, ó. Beijo grande pra todos vocês. Beleza. Ó. Dá pra você ver daí o desenho? Dá pra vocês enxergarem ou não? Opa, pera. Não, não dá muito, não. Virando assim. E ó, negão. Sai que é o seu rabo de espanador pra lá. Ó, eu fiz isso aqui, ó, gente. Sai, negão. Meu Deus do céu. Ó, eu fiz isso aqui, ó. Subi, ó. Vou trazer um risquinho aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Ó, isso aqui, ó. Dá pra ver agora? Tá saturado, né? É. Deixa eu ver se assim dá pra ver. Assim dá. Melhorou? Assim melhorou. Aí, aí, aí. Agora deu. Ó, é, ó. Tá vendo? Eu fiz um luzinho aqui, ó. Com as perninhas bem compridas. Tá bom? Aí, beleza. Obrigada, filha. Ah, a Duda conseguiu, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Ó, no meio. Ó. Eu vou abrir o meu luzinho aqui, ó. Vou tirar essa sobrinha que fica aqui. Ó. Fica uma calça. Desse jeito assim, eu também faço as leggings dela. Que é mais fácil. Ó, gente. Com a calcinha, tá? Tá. Aí, vamos vestir na nossa boneca. Vamos lá. Como vai se chamar essa boneca, hein, Débora? Oi? Como vai se chamar essa boneca? Não sei. Pede pras meninas colocarem nome aí, que eu não coloquei. Eu chamo ela de raposinha. Então, vamos dar um nome aí pra ela. Vamos dar um nome. Veja aí. Eu ia fazer o sorteio, né, Rô? Mas com esse correio aí, do jeito que tá. É, não dá certo. Ó, a Lisandra pergunta se isso que você fez é como se fosse o gancho ou o cavalo da calça. Mais ou menos isso, Lisandra. É aquele uzinho ali mesmo. É mais ou menos isso, amiga. Exatamente. Ó. Ah, quando eu vou fazer legging pra elas, eu faço desse jeito aqui também. Tá? Porque é mais rápido, mais prático. E ela adere ao corpo direitinho aqui, tá? Certo. Dobrei aqui. Gente, vocês aí em casa, vocês podem aqui dobrar e passar com a linha pano, tá? Pra não ficar sem acabamento aqui, tá bom? Tá. Podem passar com a linha pano. Tem umas colas excelentes aí no mercado. Aí dá pra passar com a linha pano. Ah, ó. Ela já tá de calça. Opa. Sim. Pronto. Aqui ela já tá de calça. Certo? Vai esperar ali. Agora, gente, a Duda já fez aqui, ó. A saia. Opa. Ó. Ela já passou aqui a fitinha. Ó. Vou dar um nó aqui. Vou correr o risco, né? De escapar. E não já viu. Vai ficar lindo, hein? É. É. É fácil fazer desse jeito. E a boneca fica bem bonitinha. A Tânia Fraga pergunta quantos centímetros ela fica, Débora? 20. 20. Ela fica bem pequenininha. Tá. Ó. É só vestir nela. Esse tricoline, ele é bem cortado, sabe? Deixa bem estruturado, então, né? É. Fica bem estruturadinha. Deixa vir. Ó lá. Isso aí. Que bonitinho. Tá dando pra ver aí, Rô? Perfeito. Olha que linda. Demais, hein? Agora vamos fazer a blusinha. Vamos fazer a blusinha agora, Débora. Tá. Ó. A blusinha vai ser um moletom, tá? Uma blusinha de moletom. Então, eu transferi aqui. Ó. Eu tenho aqui uma parte da frente, tá? Do meu moletom. Duas partes de trás. Tá bem, negão? Cheio de paixão, gente. Lembra dessa música? Vai pra lá, amigão! Ó. Isso aqui, ó. Tá? Aqui vai ser o nosso moletomzinho. Então, eu vou pegar a parte da frente, tá? Parece uma casinha, ó, gente. Um desenho de uma casinha. Vou pegar essa outra aqui, que é como se fosse uma casinha, só que mais compridinha. Vou pôr aqui, ó. Direito com direito. E vou fazer uma costura aqui. Ah, gente. Não acredito que escapou a minha linha de novo. De novo? Nunca escapa. Mas é porque ao vivo acontece tudo. Ao vivo acontece. Não é? Fica tranquilo. Chegou a mamuca. A mamuca. Não vai ficar. Peraí que já... Pronto. Aqui. Ó. Agora eu vou pegar a minha outra manguinha. Vou pôr aqui. E vou passar uma costurinha. Estou usando essas cores puxadas aí pro marrom, porque são as cores da raposa. Tá. Mas vai ficar bonita também se fizer um laranja, viu? Fica bem legal também. Ó. Aqui. Agora eu vou pegar uma parte de trás. Vou colocar aqui assim. Vou costurar aqui. E essa outra eu vou costurar aqui. Já vou fazer, tá? Boa. Débora Campobiano dando um show hoje diretamente da Praia Grande ao vivo. Como é que tá o tempo aí, Débora? Oi? Como é que tá o tempo aí, o clima? Hoje tá com fome. Tá? Tá? Você pegou... Mas final de semana fez frio e choveu. Tava bom pra dormir só. Tá, mas tá tudo fechado, né, Rogério? É. É. Não dá pra ir na praia, não dá pra fazer nada, então... É só dormir mesmo, gente. Dormir e acordar. Isso é bom. Mas tem que fazer boneca no meio tempo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que estão comentando. Débora é maravilhosa. Erenildes de Santos. O pessoal tá ouvindo o Miguel de fundo. Você tem um gatinho aí? Eu tenho um gatinho aqui também, que é o Miguel. Aí, tá vendo? Eu tô escutando. É o teu menino, não é? É. Ó. Ficamos assim, ó, gente. Peraí que eu vou mudar a câmera. Tá? Tá dando certinho aí pra ver? Perfeito. Beleza. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Tá. Vou virar assim. Ó. Isso aqui. Tá? Deu pra ver aí? Deu sim. E agora, a gente vai fechar aqui e vai fechar aqui. Só que antes, eu vou fazer uma barrinha aqui, ó, na manguinha, tá bom? Tá. Porque como ela é muito pequenininha, senão eu não consigo fazer depois. Eu vou fazer a barrinha e depois eu já vou fechar aqui e aqui, tá bom? Posso fazer? Pode. Fica à vontade. Tá. Vai falar. ... Aí. E agora? Tá. Ó lá, já trouxe o curado. Agora fechamos aqui, certo? Certo. Agora aqui, ó, que é essa aberturinha aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma dobra aqui e vou passar um zigue-zague e vou fazer aqui também uma outra dobrinha, vou passar um zigue-zague, que é aonde a gente vai pôr nos botõezinhos, porque ela fecha, deixa eu mostrar, ó. Tá. Ela fecha aqui por trás, ó, tá vendo? Ah! Calma. Deu pra ver? Deu pra ver aqui? Tem botãozinho, eu coloquei botãozinho Vitas, tá bom? Então ela fecha aqui por trás, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer essa dobrinha. Vou fazer, tá? Pode fazer, Rô? Pode, pode fazer, peraí. Ó, deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Fiz aquela barrinha aqui atrás, ó, tá? Fiz aqui bonitinho o acabamento aqui. E daí eu fiz uma barrinha na blusa, tá vendo, ó? Dá pra ver aí, Rô? Dá, dá pra ver sim. Olha que graça. Fiz uma barrinha. Tá. Tá? Vou desvirar aqui. Ó. Ó. Desvirei aqui. Certo? Certo. Com uma blusinha. Ok? Ok. Agora, agora a gente vai ter que colocar uma gola nela aqui. Como que eu vou fazer essa gola, tá? Eu vou usar aqui... Deixa eu ver se eu for. Eu tô usando aqui uma malha, tá? Tá. Mas pode ser punho também, tá bom? Nessa, numa cor que combine, né, gente? Eu tô usando a malha porque eu realmente não tenho punho, tá? Aqui nessa cor. Eu só tinha umas cores que não tinha nada a ver. Então, eu tô usando aqui uma malinha. Ó. Eu tenho uma tira aqui. O que que eu vou fazer aqui? Ó. O tamanho da minha... Dessa parte aqui que tá da abertura da minha blusinha. Aham. Tá vendo aqui? Tô vendo. Tá aqui, ó. Do mesmo tamanho. Tá vendo? Tô vendo. Opa. Pera aí, gente. Pera aí, calma. Aí. Melhorou, né? Certo? Certo. Do mesmo tamanho aqui. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Ó. Ó. Deixa eu dar a medida. Tá. 5 centímetros com o tamanho aqui da abertura, tá? Que tá dando aqui pra mim aqui, ó. Tá dando 16 centímetros, tá bom? Tá. O que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui e vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Certo. São diferentes. Ó. Fechei aqui essas duas partes, tá bom? Certo. Fechei aqui. Aí, eu vou desvirar, ó. Pra bater um acabamentinho. O gato caiu. Ô, dó. Ô, dó. Ai, gente. Desculpa. Faz até barulho. Coitado. Ó. Agora, eu vou fazer assim. Vou pegar minha blusinha aqui, ó. Tá. E, ó. Ele ficou um pouquinho menor aqui, ó. Tá vendo, ó? Certo. Um pouquinho menor aqui. Então, mas a intenção é essa mesmo. Porque eu vou dar uma esticadinha nela pra ela alcançar o tamanho da minha blusinha. Tá bom? Tá. Ó, tá vendo que ele ficou aqui com o acabamentinho? Agora, eu vou fazer assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. A parte aberta daqui dessa minha malinha da gola com a parte aqui da blusa, tá? Ó. Aqui tá a parte fechadinha. Vou trazer ela bem aqui no cantinho e vou fazer uma costura aqui em toda a extensão da minha blusinha com o pé de máquina. Esticando a parte da gola pra que ela fique do mesmo tamanho da blusinha, tá bom? Certo. Vou fazer aqui. Ai. Você tá refilando? Eu tô tirando aqui o excesso, tá? De tecido aqui, ó. E a gente ficou assim. Olha que bonitinho. Ó. Tá? Tá? Boa. Uma aberturinha aqui atrás. Aí, aqui, meninas, vocês coloquem aí o botãozinho que vocês fizerem. De repente, até um ponchete, tá bom? Lembra do ponchetinho? Vai ficar bom se vocês colocarem aqui também, tá? Ó. Ó. Olha que braço. Só não vou fechar aqui, tá? Tá. Aí, vocês vão... Eu vou pôr um alfinetinho só aqui. Pra não ficar abrindo. Ó. Que bonitinho. Linda. Né? Um moletomzinho, uma sainha, todas as cores, combinando. Agora, Rô, o que você acha, amigo? A gente... Eu falei pra você, né? Quanto tempo a gente tem de live aí? Quinze minutos. Só tem quinze? É. Não pode passar? Já passou... Já passamos, já. Não acredito. Sério, já temos uma hora e quarenta e cinco. É mentira isso. Não. Tô falando sério. O que que você quer? Você quer deixar pra gente terminar depois ou posso ir embora? Não, vamos terminar hoje. Tá. Você acha que até uma hora a gente termina? Uma hora da manhã? Oi? Até uma hora da manhã termina? Não, amigo. Pera, que pior já não foi. Tô brincando. Tô brincando contigo. O que que nós vamos agora? Por favor, pra mim. Liga ali a cola quente ali pra mim. Tá. Gente, na verdade agora falta colocar o cabelinho. E o sapato? E o sapatinho, vou fazer também, ó. Aqui, ó. Faz o sapato primeiro. É, vou fazer. Você vai explicando enquanto a cola vai esquentando. Boa. Ó, menina. O que que eu fiz aqui? Tá? O sapatinho... Eu trouxe aqui pra vocês verem. Até trouxe um manchado. Que é pra vocês não errarem do mesmo jeito que eu errei aqui, ó. Tá vendo essas manchas? É. Ó, tá vendo essas manchas aqui? Então, vai perder se fizer a mesma coisa que eu, né? Porque eu pensei assim, ah, não, vou colocar uma camada generosa, né? E dancei. Ó, tenho aqui um EVA de dois milímetros. O que que eu fiz? Peguei um pincel trincha e vim aqui com a cola Acrilex. Olha! Permanente. Isso não estava combinado. Não, não estava. Ó, eu vim aqui com a cola permanente e passei a cola permanente aqui e grudei o tecido. Então, eu encapei o meu EVA, ó, com o tecido. E esperei secar. Só que não pode pôr muito, tá, gente? Porque senão ela passa pro outro lado, tá? Tá. Não pode deixar ficar excesso, tá bom? Certo. Então, eu fiz a minha plaquinha de EVA ali, daquele jeito. Aí, eu tô com ela aqui, ó. Bom? Tá. O molde do sapatinho é esse aqui. Certo. Aí, o que que eu fiz? Peguei o meu tecidinho, tá vendo aqui? E colei, tirei o molde da bolachinha aqui do meu pezinho e colei no papelão roller, ó, gente, tá? Esse roller aqui, ele tem 2.8, tá bom? Que a gramatura dele é 2.8, tá? Tá. Então, ele ficou forradinho de um lado. Por quê? Aí, aqui vai ficar por dentro do sapatinho, né? Pra ficar como se fosse a palmilha. Certo. Aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dividir ele no meio. Vou fazer uma demarcaçãozinha aqui. E vou vir aqui. E vou fazer uma demarcaçãozinha aqui também, ó. Ó, no meio. Vou fazer com caneta, que eu não tô enxergando. Aí, você mostra aqui pra nós. Demarquei aqui o meio. Mostra aqui pra nós, Dé. Oi? Mostra aqui pra nós, por favor, ó. Mais pro centro. Aí. Só marcou o meio. Demarquei. Só marquei o meio aqui. Tá. E o meio aqui. Bom? Certo. Eu vou marcar, que é pra eu não errar na hora de fazer a colagem aqui, tá? Deixa eu ver aqui se a minha cola quente já escritou. Ó, daí essa parte, eu vou fazer com a cola quente. Tá. Tô aqui com o meu meinho. Então, eu vou vir aqui com a cola quente, ó. Tá? E vou pôr o meu sapatinho aqui, ó. Vou colocar bem rente aqui, ó. Tá? Ó. Coloca bem rentezinho aqui. Colinha quente, ó. Bem rentezinho aqui na sua linha, ó. Não pode colocar nem pra cima nem pra baixo. Ela tem que ficar bem alinhada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem que ficar retinho aqui, tá bom? Tá. Ó. Veio aqui pra trás. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Também, né, gente? Uma boneca bonita dessa. Não dá pra gente fazer em 10 minutos, né? Com certeza. E estão te elogiando muito porque você é muito detalhista. E a gente adora isso. Nos mínimos detalhes, saber tudo. Tá? Eu adoro também. Eu gosto muito. Eu gosto do capricho. E, ó. Aqui. E eu não puxei o suficiente aqui, viu, gente? Ó, gente. Eu esqueci de puxar aqui, ó. Daí ele não chegou, tá? Tem que puxar direitinho. Aqui eu tô meio com pressa aqui. Aqui tem que puxar direitinho. Vou fazer o outro pra vocês verem que ele fecha direitinho, tá? Eu fiquei meio com pressa aqui. Depois que o Rogério falou que tem uma hora e quarenta. Nossa, que medo que eu fiquei. Não fique, não. Vai dar meia-noite e eu vou estar aqui nesse sapato, senhor. Mas o povo quer que fique até de madrugada. Pelo amor de Deus, né? Daí não dá. Ó. Bem bonitinho. Porque o... Como é que chama? O EVA, ele dá uma esticadinha, né? Então, você vai fazer esse esticadinho aqui. Vai puxar ele bem puxadinho aqui, ó. Bem veladinho. Porque senão ele não fica bem acabado, tá, gente? E é facinho fazer esses sapatinhos assim, né? E valoriza a boneca, viu? Valoriza a boneca. Ó. Deixa eu ver o que estão falando aqui, Débora. Que? Estão me xingando? Não. Estão só elogiando. Essa live está muito boa por mim. Pode ir até de madrugada, a Lisandra está falando, viu? Que bom! Eu achei que eu ia apanhar na rua. Ó, tá vendo, gente? Chegou direitinho aqui. Tem que dar uma puxadinha, tá? Ó. Aí aqui, ó. Fiz a colagem aqui. Cuidado com a cola quente, tá, gente? A cola quente é muito boa, mas é uma assassina de reputação, se a gente não tomar cuidado, viu? Ó. Aí aqui, gente, essas rebarbinhas que ficam aqui, eu pego aqui o bico da minha cola, eu dou uma deitada nele aqui, ó. Tá vendo? Pra ele abaixar, que daí a cola esquenta, abaixa, certo? Certo. Aí eu não vou ter nenhuma rebarba aqui de cola pra tirar a qualidade do meu sapatinho ali. Tá. Aí, gente, o que que eu vou fazer aqui? Aí eu venho com uma colinha, pega mil, eu só vou fazer esse, tá? Tá. Aí a gente já passa pro cabelinho. Ó, vem aqui com uma colinha, pega mil, ó. E ponho a solinha no EVA. E deixa secar aqui, ó. Tá? Certo. Faço isso com os dois, ó. Tá. Aí ela vai secar. Ai, gato, vai pra lá, ó. Vai secar, mas o sapatinho tá pronto, ó. Tá. Vai colocar um milhinho lá dentro, bonitinho. Olha que acabamento. Coisa mais linda. Corações pra esse sapato aí, gente. Vai, corações. Ah. E ó, aí aqui, gente, vocês coloquem uma fitinha, tá? Pra fazer o acabamentinho aqui, ó, na lateral, tá bom? Ah, tá, boa. Eu uso, ó, peraí. Ó, eu usei uma fita de veludo, tá? Tá. Porque daí fica com o acabamentinho bem bonitinho aqui, tá bom? Boa. Beleza. Então, já finalizamos aqui, ó, o sapato. Tá, 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 lá. Agora, gente, cabelo. Ó. Vamos lá. Estão perguntando onde compra esse cabelo. Ó, esse cabelo aqui, quando a gente não tem quarentena, e que a gente pode ir lá na 25 de março, se esbaldar... Eita, saudade. Lá na 25 de março, no número 645, existe uma loja que vende cabelo lá. É o Ian e a Bruna, tá? Tá. Então, vocês podem comprar lá. Ou então, gente, depois eu vou colocar o contato do cabelo pra vocês, tá? No... Na lista de materiais eu coloco o contato pra vocês. Ó, meninas, peguei aqui um pedacinho de cabelo. No olhômetro, né? Quanto tem aí? Foi no olhômetro, mas quanto tem aí? Ó, 20 centímetros de cabelo e eu peguei um tuchinho, tá? Eu vou pegando tuchinhos assim, ó, eu ponho aqui, olha, vendo? Com a própria cola quente, ó, Duda, pega um pouquinho de água pra mim aqui, por favor. Só pra eu ser rápido aqui. Ó, com o próprio biquinho da cola quente, como ela tá de touca, gente, eu posso fazer isso, tá? Tá. Aqui não vai aparecer, a touquinha vai aqui em cima. Com o próprio biquinho, eu já vou afundando a cola aqui e daí eu me certifico que depois não vai ficar espalhando, sabe? Escapando. É, cola quente, pega um tubo de cola quente. Ó, gente, na primeira gaveta ali. Eu achei que a água fosse pra você beber. Não, não é, é pra eu achatar a cola quente aqui, ó. Ah, não queima o dedo, não? Aí eu achatei ela aqui. Ó, achatei ela aqui. Não queima o dedo? Oi? Não queima o dedo? Queima nada. Artesã? Já tá calejado, né? A gente já tá calejado, já, meu filho. Cola quente. Tem mais essa, não? Ó, peguei mais um pedacinho. Tá. Coisa aqui, eu vou fazendo de tuxinho, vou, pra não ficar um trabalho mal feito, tá? Tá. Quando a gente vai abaixando, assim, com a água, ele não fica encaroçado, sabe? Ah, tá. Uma cliente não vai, ela não vai sentir caroço de cola na cabeça da boneca, nada disso. Boa. E o piquinho do, do, da cola quente, ele me ajuda a fazer com que a cola penetre lá dentro e o cabelinho não solte. Boa. Boa dica. Depois de frio, não solta nem a pau, tá? Tá. Aí aqui, eu vou preencher, eu não vou preencher, porque senão a gente vai ficar cinco dias aqui também. É, né? Pra assim, né? Só mais um, põe só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, vai. Tá. É bonito demais essa parte do cabelo. Ó, então quando tem toquinha, ó, esse cabelo aqui, por exemplo, é um cabelo de 60 centímetros, tá? Que eu já ocupei a parte onde tem aquela, a telinha, sabe? Aquela telinha? Sei. Eu já ocupei aquela parte. Ah, tá. E sobrou essa parte aí. Eu não jogo fora o que sobra. Porque daí eu coloco nas minhas bonequinhas pequenininhas. Traz mais pra frente, ela, mais pra frente. Aí, 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 ótimo. Mais uma vez, vamos lá, ó. Ó, porque daí, outro dia uma aluna minha falou, Débora do céu, eu tenho tanta sobra de cabelo, o que que eu faço? Aí eu mostrei isso pra ela. Falei, ó, quando for bonequinha de touca, reaproveita, porque ela falou, eu vou jogar tudo fora. Eu falei, não, 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 é isso? É dinheiro, né, Rô? Eu não tenho nem noção, quanto é que custa? Olha, lá em São Paulo, a gente paga 18 reais um aplique. Tá. Agora, na internet, aí é mais caro. O aplique é completo, é isso? É, é completo. Aí vem bastante cabelo, entendeu? Aí, dependendo do aplique... Mas o aplique vem com essa telinha? Vem, né? Vem. Vou pôr só mais um, tá, Rô? Tá. Pra ficar igual, eu não gosto de deixar a coisa torta. Tá bom. Dá uma sensação ruim. Aí ele vem com a telinha, só que assim, tem uns que são muito compridos, né? É muito cabelo. Tá. Então, a gente acaba não usando tudo, só que você não vai jogar fora, né? É. Aí, dessa forma aqui, você consegue reaproveitar. Ou então, você coloca no cabelo fio a fio. Só que daí já é outra técnica, entendeu? Tá. E daí o cabelo fica perfeito. Parece cabelo enraizado também, tá? Tá. Eu tenho uma boneca que eu ensino até essa técnica que eu fio a fio. Todo mundo pode seguir Ateliê Débora Campopiano no Facebook. No Instagram. Olha lá, dá uma olhada lá nos cursos que entraram na promoção. Aproveita. Vai vendo lá direitinho. Quer ver? Agora tá compensando. A dica do dedo molhado. É, amigo. Porque daí, assim, você já esfria cola. E não deixa caroço aqui em cima. A cliente não vai sentir. Boa. Mostra de frente, assim, deitadinha. Ela deitadinha pra gente ver como que ficou esse cabelinho. Só essa primeira... Contrário, contrário. Ela tá de ponta cabeça pra nós. Aí, olha só. Que linda. Esse cabelo fica lindo, hein? Oi? Esse cabelo fica lindo. É lindo. Agora eu vou pôr a touquinha. O cabelo você vai fazendo até que parte. Só mostra pra nós. Eu faço ele inteiro. Tá. Olha aqui, ó. Ah, boa. Isso só quando vai touca, tá, gente? Quando não tem touca, não pode fazer assim, tá? Tá inteirinho com o cabelinho. Que daí já é uma outra técnica, né? É, não. Aí já é outra técnica. Do fio a fio tem no meu curso da Sara. Gente, mas é perfeito. E, ó. Já coloquei a touquinha aqui. Ah, meu Deus do céu. Mostra o detalhe dessa touca, Débora. Que isso aí vai entrar como aula bônus. Pra depois o pessoal entrar em contato com você. Que você vai ensinar o crochê dessa touca. Certo? Pode ser. Olha que bonitinho. Peraí, gente. Assim, ó. Aí. Ó, e ela tem pelinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Como é que você fez isso aí? É, aqui é uma pelúcia. Que eu coloquei aqui, ó. Só colou? É, só coladinho. Aqui tem os olhinhos, né? A pontinha preta, né? E aqui é bordadinho com a lama, vou, pra fazer o efeito do narizinho dela. Como é que você fez essa touca? Essa daqui é crochê em ponto baixo. Só pontinho baixo. Tá. Gente, super fácil essa touquinha. Super fácil. Dois minutinhos você faz. Ó, agora vamos maquiar. Vamos. Ó, vou roubar o cabelo, o sapato da boneca que já tá pronta. Vou colocar nela. Ó lá. Curtei. Pera que agora eu vou maquiar. Olha. Tem muita gente que morre de medo de fazer o olho de boneca russa, viu, gente? Ah, é por quê? Aí, é porque borra, né? Às vezes borra, entendeu? E às vezes a pessoa não consegue. Olha, eu tenho aluna que é assim, Débora, eu tô com um monte de boneca lá, tudo sem o olho, tudo cega. Eu não tenho coragem. Poxa vida. Aí, gente, tem uma dica que eu vou dar pra vocês? Pera aí. Pera aí. Eu vou pegar aqui. Pera aí. Tá bom, tô esperando aqui, ó. O pessoal tá gostando, muita gente elogiando. Pode ser carapinha, tô perguntando. Você vai passar a receita no teu e-mail, é isso? Eu vou dar a receita da touca. No e-mail. Achei, achei. Pode mandar um e-mail pra ela que ela vai passar, tá? Ó, quem tiver dificuldade de fazer olho de boneca russa, Pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é um furador de papel, ó. Sei. Tá? Um furadorzinho de papel. O que você vai fazer com isso, mulher? Quer ver? Deixa eu achar um papelzinho aqui. Pega um... Atenção pra dica, hein? Um... Como é que chama, gente? Uma embalagenzinha, tudo. Me dá uma folha de papel. É, dá esse papel durinho, seu. Gente, uma folhinha de papel mais durinho, ou até um acetato, porque tem gente que morre de medo de fazer o olho da boneca russa errado. Esse furador de papel, que eu acho que todo mundo que tem filho tem isso aqui, né? Porque na escola, ó. Certo. Isso aí é um papel sulfite. É, esse aqui é o... É que a Duda faz desenho também, gente. Ela faz armadura de cosplay. Então, esse papel é outra gramatura. Mas olha aqui, ó. O molde do olhinho. Só isso. Entendeu? Aí é só... Ó. Por aqui. Vim com a agulha, com a... A... A caneta Micron, gente. Ó. Que lindo! Ah, essa dica foi boa, hein? Então, quem tem dificuldade, faz isso. Pega o cortador de papel, faz lá o furinho e usa de molde. Tá bom? Que boa dica. E daí, acaba ser dificuldades. Aqui eu vou fazer o... Até pra saber a distância, né? Oi? Até pra saber a distância de um pro outro. Sim, sim. Ó. Vou fazer aqui o olhinho da linha. A Micron é boa. Todo mundo já conhece essa caneta, né, gente? Qual a artesã que não conhece a Micron, né? E quem tem medo de fazer o olhinho, faz com a Micron, gente. Faz que é tranquilo, não vai errar. Não tem problema de escorrer, não vai borrar, nem nada. Excelente. Se acontecer de entortar, que nem aconteceu agora, você consegue ir lá e refazer. Você viu que deu a entortada ali, né? Não deu pra ver, não. Se você não fala... Ela ficou com os olhos meio... Ela ficou com o olho meio zambeta, assim, sabe? Mas já consertei. Agora aqui, ó. Eu tenho um pincelzinho de... de sombreado, de olho mesmo. Certo. É preciso que a gente faz maquiagem pra fazer espumado, sabe? De maquiagem. Sei, sei. Eu não faço porque eu não uso as coisas. Mas, né? Ó, daí eu pego um blush aqui. Ah. Ó, venho aqui com o meu pincel de espumar. Bato aqui. Tiro quase todo ele aqui. E venho aqui e faço um redondo aqui, ó. Aberto, tá, gente? E fecho, ó. Abro e fecho, tá? Aberto e trago pro centro. Bom? Ó. Tiro quase tudo. Ó. Bem. Aberto. E trago pro centro. Ó. Bom? Tá. Ó. Não muito vermelho, tá, gente? Que ela não vai pra festa junina, tá? Ela só tá curada. Ela não vai pra festa junina. Não é country. Ela só tá assim, curadinha. Porque é uma criança, assim, saudável. E já está pronta? Ah, não. Olha que linda. Muitos corações. Muitos corações. Olha que graça. Que graça, Débora. Linda demais. Peraí que eu vou dar até um zoom pra gente passear nela. Isso. Olha aí, ó. Olha os detalhes. Cadê o cabelinho? Mostra o cabelinho. O cabelinho, você nem precisa acertar nada, né? Nada. E ele fica boniquinho porque ele fica caidinho naturalmente. Olha. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Olha a tainada, viu? Débora, que coisa mais linda. Olha só, gente. Demais, hein? Eu vou dar um cabelinho pra vocês. Um sapatinho e tudo. Demais, demais. Ó, deixa eu dar um recado? Pode, mas você não quer virar a câmera pra você? Ah, posso. Faz aí um, pra eu fazer aqui um... Peraí. Posso pegar os... Pode, pode. Pode mexer agora. Agora pode mexer. Enquanto isso, eu vou mandar... Calma. Tá. Olha aí. Pronto. Agora tá em você o rosto. Aí, pronto. Pronto. Gente, olha só. É uma coisa que as minhas alunas sempre me perguntam a respeito de preço de ver. O que que eu sempre falo? Vai depender muito da qualidade da boneca de vocês. Material que vocês usaram. Se é antialérgico, se não é antialérgico, se tá bem acabado. Vai depender muito, tá? Faz toda a diferença. Eu não vendo por menos de 120 reais uma bonequinha dessa, nem a pau. Com certeza. Com certeza. Nem a pau. Nem a pau. Vamos fazer o seguinte. Diga lá. Ela vale. Sim. Tá? Ela vale. E segundo, gente, a valorização do artesano tem que começar pela gente. É isso aí. Se a gente não quer valorizar e deixar o cliente colocar preço nas nossas coisas, a gente não tem sucesso nunca. É verdade. Sucesso começa pela gente, tá? É verdade. Deixa eu passar aqui o seu e-mail pra quem quiser o molde, lista de materiais, a receita da touca, ateliedeboracampopiano, arroba gmail.com. Manda um e-mail lá que a Débora vai responder todo mundo com calma. Vai passar promoções, novidades. Você pode seguir a Débora no Facebook, ateliedeboracampopiano, no Instagram, acompanhá-la nos cursos também da Educar. Em breve, ela vai estar novos mais, se Deus quiser. Então, eu tenho que muito te agradecer, viu, Débora? Eu adorei. Tchau, 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 tchau.